Fala pessoal, tudo bem? Isso é André. Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver a habilidade de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, galera. É completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos. Sendo eles tablets, celulares, computadores e afins. Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito a pena. E pessoal, vamos reagir aqui a strom do Eren Yeager. A Shigui Kendo Kyojin do canal do Taqueiro. É isso aí, galera. Vamos para a finalidade rapidinho. Voce Taqueiro, edição por Lanes e Light AMV. Letra por Taqueiro, mixagem e masterização por Zé, beat instrumental por Hero 8 Under e também por TH. É isso aí, pessoal. E antes de começar esse react, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, tá? Porque a sua ajuda é muito importante pra gente. Também passa aqui na descrição porque os canais de parceiros vão estar aqui embaixo, tá bom? Lembrando também que o Instagram é arroba o Mirai e a gente passa lá e segue a gente, tá bom? Vamos lá, reagir. Minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Esther James. Estão ansiosos para a próxima temporada de Shingeki. Vai lançar esse ano, não vai? Alçam dois, tronda o mano, olhe direto pro céu. Tudo aqui vai pegar fogo, sou o Welcome to Hell. Game over nesse jogo, o mundo é meu troféu. Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel. Vocês criaram esse animal. Bem-vindos ao juízo final. Eu prometi que faria, achou que era mentira. Me confundiu com sua cria, que é morte pra traíra. Crueldade vira minha, olha que isso eu não tinha. Vocês errariam e adivinham, a falha foi bem sucedida. Agora vê e sente impotenciado o pior modo. Deixando evidente que se você vai morrer logo. Me disseram, tente deixar morto os planos mortos. Mas infelizmente, eu sou um homem de muito fome. E o que você vai fazer? Escolha morrer ou morrer. Até o passado estamecer. Hora do mundo estremecer. Estremecer. Não importará, riquezas ou fé. A terra está enferma e tão repleta de germes. O mundo verá, por último, meus pés. E serão pisados igualmente como fêmeas. Alçam dois, tronda o mano, olhe direto pro céu. Tudo aqui vai pegar fogo, sou o Welcome to Hell. Game over nesse jogo. O mundo é meu troféu. Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel. Todos que querem falar comigo. Não há nenhum mal entendido. Já disse, seguirei esse caminho. Até aniquilar meus inimigos. Então aguenta o ator, que não vou mais parar. Tô pisando na cidade, vocês vão queimar. Vocês falaram do mal e ele veio cobrar. Isso é sim pessoal e eu vou adorar. Para ter piedade, aquilo que vocês não tiveram. Beve só massacre, vivendo a pura miséria. É que na verdade, sempre vi como vocês eram. É comum se a morte desce pra uma bactéria. E o que cê vai fazer, escolha morrer ou morrer. Até o passado está mexer. Fora do mundo, estremecer. Não importará, riquezas ou fé. Até está enferma e tão repleta de germes. O mundo verá, por último, meus pés. E serão pisados igualmente como verme. Alçam dois, tronda o mano, olhe direto pro céu. Tudo aqui vai pegar fogo, sou um welcome to hell. Game over nesse jogo. O mundo é meu troféu. Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel. Sou um bom estrompo, um bom morrer. Maneiro, maneiro. Gostei desse final. Que interessante esse final. Galera, eu gostei demais desse rap. O Taqueiro interpretou muito bem o Eren. Não contou a história do Eren, mas contou a visão do Eren sobre o mundo. É a nossa parte final ali. É. Realmente deu aquela enlouquecida. E resolveu soltar os colossais que estavam prenamorados. Pois é. O Taqueiro interpretou muito bem essa parte da história do Eren. E trouxe um Eren mais tipo, não estou nem aí. Sabe, pro que vai acontecer comigo com os outros, eu não vivo. E você interpretou isso muito bem. Parabéns. É esse tipo de música realmente mais... Mais do Eren, bem mais loucão. E é muito interessante que... Com o Taqueiro, ele é realmente esse tipo de rap mais falado. Mas... Manda muito do que faz. E realmente ele manda muito do que faz nesse tipo de rap específico do Taqueiro que é um pouco mais agressivo, um pouco lento, dependendo... Eu acho que eu não lembro de um rap do Taqueiro que eu estou falando de Pifo, por exemplo. Não, acho que não tem, né galera? É nos tempos mais antigos. Mas o que a gente já trouxe aqui no canal... Eu acho que geralmente ele pega uma parada mais lenta e mais falada, assim. Realmente interessante e muito legal, cara. Assim, a voz está muito bem fixada. Eu achei que está muito galora. Nossa, tá incrível. Tá igualizado. Tá igualizado. Muito legal. Realmente dá pra sentir o gravizão da voz do Taqueiro. O beat está bem maneiro. O Heroic manda demais, cara. Eu gosto muito dos beats do Heroic. Acho insano. A letra está muito boa, tá? Gostei pra caramba da letra. A chame, ó. O nome está bem maneiro. A edição também muito boa. Parabéns ao Daniel Light. E tudo maneiro, galera. Parabéns. Parabéns. Bom, galera. Gostaram dessa música do nosso react? Deixa aí o seu like, tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Ativem o sininho de notificações. Lembre-se de compartilhar com seus amigos. Também passem aqui na descrição que vai estar o linkzinho do Taqueiro, tá? O Mano arrebenta como se fosse que está nessa música. E se você gosta desse estilo, passa lá no canal do Mano. Então, se inscreve e deixa o likezão, tá bom? E é isso aí. E também no primeiro link da descrição vai estar o método fanart 3.0, que é o curso da Mayra Rodrigues, tá? Um curso de desenho que vai te ensinar do zero, cara. O básico, o avançado é você desenhar e interpretar as suas próprias fanartes. E isso é muito da hora, cara. Se você tem esse bloqueio, se você não consegue desenvolver essa habilidade, passa aqui na descrição que vai desencadear uma parada com sua mente. Vai ser mind-blow total, cara. Então, o primeiro link da descrição. Também deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Queremos saber o que vocês acharam desse react e da música que trouxemos aqui no canal. E se vocês estão gostando da moto do Taqueiro, porque na minha opinião ele tem voltado com tudo. É isso aí. Vale pra gente. Então, eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui embaixo a sua sugestão para esse seu react que acontece no sábado ao meio-dia. E que você pode aparecer aqui no canal. É isso aí, galera. Olha, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Foi bem legal fazer esse react com vocês. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá enferma e tão repleta de germes O mundo verá por último meus pés E serão pisados igualmente...